Música Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nova News Em entrevista para o site TrekMovie, deixa eu pegar o nome certinho Nelville Page e Gain Hendrick, certo? Falaram sobre os desafios de redesenhar os Borgs Para colocar na linha de Discovery Olha gente, você introduzir os Borgs em Star Trek Discovery no século XXIII antes da série clássica É um pouquinho complicado, todo mundo lembra o problema que deu, as brigas que deram no fano Quando os Borgs apareceram em Enterprise, apesar de ter sido justificado Agora, colocar o século XXIII vai ser muito difícil continuar justificando Que essa série é totalmente canônica e encaixa perfeitamente com a série clássica Se eles continuarem produzindo elementos do século XXIV e do século XXIII, né pessoal? Mas de qualquer maneira, certo? Vamos ver o que vai dar Acompanha toda a cobertura aqui na nova frota que a gente fala E só para continuar a matéria Os saurianos e os Brins também estão sendo pensados para serem redesenhados E só para falar mais um pouquinho quanto a redesenhar os Borgs Olha, desde que eles apareceram pela primeira vez em Kill Who, certo? Até a última vez que eles apareceram em Endgame Eles passaram por várias pequenas transformações Mas principalmente, certo? Quando veio o filme Primeiro Contato Então eles já meio que foram adaptados conforme a tecnologia real foi avançando E eu não vejo a mínima, mas a mínima Eu estou falando a mínima Necessidade de atualizar e redesenhar mais do que Voyager fez Que já estava simplesmente perfeito e lindo do jeito que estava Sabe? Tem certas coisas que eles querem mexer só pelo prazer de mexer E eu, Fernando, não gosto disso Eu acho que o que você precisa atualizar, atualiza O que está perfeito, como era o visual dos Klingos, que estava perfeito Como foi colocado pós nova geração Não tinha necessidade Mas eu quero saber de vocês Então curte, compartilha, comenta Fala o que vocês acham de redesenhar os Borgs, os Brins, os saurianos E de introduzir os Borgs na linha de Discovery É isso aí, galera Fica ligado para tudo que a galera está fazendo O outro vai estar no Brasil Conversamos com ele para ver quem sabe a opinião dele Richard Jardim também vem para o Brasil O cara que trabalhou na época que foi criado os Borgs Seria interessante a gente poder, na convenção, saber a opinião dele sobre isso E para fazer isso, compra ingresso É isso aí, galera Falou! Tchau! 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 Tchau!